ai essa teacher é very crazy oh my god tudo good por aí? or tudo bad? no tudo good agora a teacher vai pedir pra vocês open the book, abram o book na page 12 na página 12 but the contrary position posição contrária naquela parte que é black and white branco e preta ok? vocês tem lá na page 12 na página 12 o primeiro exercício é o complete ai ele coloca assim que horas você almoça na letter A que horas você acorda na letter B e que horas você vai a escola na letter C tem tudo a ver com a unit 3, com a unidade 3 aquela colorida então ele pergunta assim, what time do you eat lunch? what time do you get up? what time do you go to school? então veja só, a teacher já falou meio que as frases, vocês vão encaixar as palavrinhas que estão faltando, ok? daí vocês tem no exercise 6 escrito assim as activities que são então get up, acordar, eat breakfast, tomar o café da manhã go to school, ir pra escola, eat lunch, almoçar, eat dinner, jantar and go to bed, ir pra cama do lado direito está escrito time, a hora dele colocou at 6.45 in the morning, às 6.45 da manhã cada uma dessas activities de tomar café da manhã e ir pra escola e assim vocês vão colocar a hora pra teacher vamos supor, tomar o café da manhã, eu tomo um leitinho, um iogurte, um milk, I don't know qualquer coisa, at 9 o'clock in the morning, às 9 da manhã, vocês vão colocar ali direitinho quando virar pra tarde, in the afternoon, quando virar noite, in the evening, ok? daí let's go to page 13, pra página 13 here we have some sports sports are really fun, os esportes são divertidos and good for our healthy bons para a nossa saúde, né? então cada um escolhe, tem gente que não gosta muito de esportes mas você pode escolher outra coisa como por exemplo, running, corrida swimming, natação, né? não precisa ser exatamente o esporte com bola, com bola que tem que run, sei lá, alguma coisa mais pesada assim, sei lá daí vocês vão descobrir nas palavras que estão todas ó, embaralhadas qual que é o esporte what is the esporte when you write the esporte depois que você escreveu o esporte você vai ligar na figurinha correta ok? yes now let's go to the next page 14 now we have here 3 pictures letter A, letter B, letter C you are going to read the information sempre tem 2 information pra cada picture qual tiver correct e o circle tá certo? no number 3 você vai fazer uma activity sua ou de um friend na verdade ele pede you and a friend você e um amigo playing a esporte jogando um esporte então vamos supor que vocês coloquem sei lá o vôlei você e o seu friend ou a sua friend jogando vôlei aí você vai escrever assim na linha de baixo we are playing volleyball e aí você faz uma coisa que você não tá fazendo we are not playing basketball por exemplo você vai fazer uma frase afirmativa e embaixo uma frase negativa ok? igual essas do exercise 2 combinado? faça um drawing bem legal aí pra teacher pode ser qualquer esporte daí no exercise 4 da page 15 da página 15 vocês tem aqui ó I'm working on the computer estou trabalhando no computador she's taking a picture I'm doing homework she's listening to music you are going to mark if it's true or false verdadeiro ou falso aí aqui de novo ó outro drawing outro desenho read and draw he's talking on the phone vocês vão desenhar presta bem atenção são as pessoas que eles usam por exemplo se ele usa she, ela he, ele I, eu they, eles ou elas certo? então tem que ser assim se for they, eles ou elas são duas pessoas ou mais se for he, ele se for she, ela se for I no caso são vocês né no caso I, eu he's talking on the phone ele está falando ao telefone they are watching tv daí next page 16 para terminar hoje nossa quantas quantos papers hoje e quantas pages look and complete olhe e complete esse aqui é o exercício mais chatinho vocês podem olhar nas páginas coloridas para poder completar então por exemplo olha o primeiro desenho as duas estão ouvindo música então a frase é they are listening to music esse apóstrofe RE é a mesma coisa que A-R-E they are listening to music é uma forma contracted contraída que os americanos gostam de usar tá bom? aí na letter B que aqui do lado ele está falando ao telefone na letter C ela está trabalhando no computador letter D eles estão assistindo tv porque tem two people duas pessoas a letter I letra E ele está tirando fotos e a letter F ela está jogando basquete ok? but you are going to write this in English vocês vão escrever todas essas sentences em inglês tá bom? se vocês tiverem alguma doubt alguma dúvida volta lá para trás no book na parte colorful e completem e se tiver alguma dúvida também a gente se encontra na quarta-feira das onze até meio dia eu estou gostando de ver tem alunos que estão entrando agora quem tiver vontade quiser corrigir com a teacher porque a gente faz a correção ao vivo não fica muito tempo a gente não fica uma hora online a gente só faz a correçãozinha a conversa alguma coisa e já diz goodbye ok? see you next class